coxo de creep feeding fazendo a marcação coxo 6x6 vamos colocar mais uma fileira de coxo ali coxo de creep simples fazendo um coxo de creep aqui ali o coxo das vacas suplementando aqui a suplementação de vacas com sal mineral e o coxo de creep feeding o coxo das vacas tem que ficar próximo ao coxo dos bezerros o custo que nós tivemos aqui foi basicamente comprar um coxo, dois coxos, madeira toda da fazenda vamos procurando aqui então Vamos lá. Vamos lá.